Abertura Provejam a área e preparem para ligação com o satélite. Enviando o drone. Enviando o drone. Enviando o drone. Não vejo nem ouço nada. Vou colocar a mina para os nossos amigos sequerias. Merda, me acertaram! Drone inimigo. Ei! Tô colocando uma mina aqui. Drone inimigo. Não vejo nem. Tomei. Não vejo nem. Não vejo nem. Tomei. 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 Tomei.